O vento baixo Quem tem o pau maior Ele tem o pau inteiro Mas não tem importância Porque o importante é saber fazer Mas não tem importância Porque o importante é saber fazer O vento baixo Quem tem o pau maior Ele tem o pau inteiro Mas não tem importância Porque o importante é saber fazer Mas não tem importância Porque o importante é saber fazer Não tem importância Não tem importância Porque o importante é saber fazer Amém. Amém.